Olá, aqui é a Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e hoje eu trago uma dica muito legal pra você pra você poder reutilizar as sobras de tecido que com certeza você tem aí na sua casa é esse porta-carregador de celular é uma peça, assim, muito prática que eu tô vendo muitas pessoas ganhando dinheiro com isso você pode fazer e vender aí por 10 a 15 reais dependendo do material que você vai utilizar dependendo do tipo de acabamento que você vai fazer então é uma ótima dica até pra você presentear a gente já tá na semana aí do Dia das Mães então você pode aproveitar e fazer pra vender também mas antes eu já gostaria de falar que eu criei um grupo no Facebook que é um grupo de suporte para as pessoas que me seguem aqui no canal o nome do grupo é Dicas de Costura com Vivi Alves eu te convido a entrar lá nesse grupo se você tiver alguma dúvida, se você não quiser deixar aqui nos comentários você pode ir lá postar que eu vou estar sempre lá te ajudando já tem outras pessoas lá no grupo, então seja muito bem-vinda e também gostaria de pedir pra você me seguir lá no Instagram o nome é Minha Moda Digital então vamos logo para o passo a passo o material que você vai utilizar é bem simples vai ser 55 cm x 14 cm de tricoline 55 cm x 14 cm de forro ilhós de cortina viés, o viés que você vai utilizar se eu não me engano é de 2,5 cm que é um pouco mais larguinho do que eu vou utilizar aqui você vai ver mais pra frente colchete de pressão e linha e a máquina de costura é claro então vamos lá a gente vai fazer o passo a passo do porta carregador de celular aqui eu já até marquei eu cortei no papel a largura de 12 cm na altura de 42 cm depois você vai fazer um bolsinho na largura de 12 cm e na altura de 9 cm por que esse bolsinho? eu fiz ele assim comprido porque eu me baseei nesse celular aqui esse celular aqui ele é bem comprido ele tem cerca de 15 a 16 cm de comprimento é bom você fazer assim um tamanho padrão mesmo porque se o celular for menor não tem problema vai encaixar direitinho essa altura aqui da frente vai ficar com 16 cm você vai dobrar depois a gente vai colocar um viés aqui pra fechar mas isso aqui é só o passo a passo do molde o celular vai ficar encaixado aqui dentro vai ficar assim e aqui em cima pra gente colocar a tomada do carregador eu vou usar essa argola aqui que é uma argola de cortina isso aqui eu vou colocar na frente como se fosse um bolsinho pra gente colocar o fone de ouvido aí se você for usar essa argola aqui que é uma argola de cortina como eu já falei é um ilhóis você vai marcar pelo lado de dentro que é esse aqui deixa eu ver aqui onde que é o meio 12 cm o meio aqui ó 6 cm vou colocar ele exatamente aqui no meio e já deixar esse círculo aqui pronto isso aqui no tecido eu vou precisar recortar e deixar isso aqui aberto pra eu poder encaixar esse ilhóis aí ele vai ficar assim com esse buraquinho já aberto aí quando você for cortar no tecido você vai precisar cortar duas vezes no caso esse aqui duas vezes vai ser no tecido e no forro e esse aqui também no tecido e no forro por quê? você vai ter em duas opções também você pode usar o PVC que ele é mais estruturado não vai precisar da manta ou você pode usar um tecidinho mais bonitinho fazer ele forrado e usar também a manta pra deixar ele mais estruturado no meu caso eu vou usar um courinho que eu já tenho por quê? isso aqui fica muito mais fácil pra limpar aí eu vou usar esse aqui que é na parte de fora e o meu forro vai ser até mais bonitinho vou usar esse aqui como forro e agora a gente vai cortar pra você ver como é que vai ficar cortei aqui no courinho e no forro duas vezes bolsinho também bom, a gente vai precisar agora do viés e eu vou costurar primeiro na parte de cima do bolsinho aí eu preciso juntar o forro na parte de baixo e depois somente nessa parte de cima do porta-carregador como ele é muito fino primeiro eu costuro de um lado pra depois virar e rebater esse viés agora eu viro cortei o excesso e vou rebater eu te recomendo usar um viés mais largo tá? que é o de dois centímetros e meio se eu não me engano esse que eu tô usando ele é muito fino então fica muito difícil pra poder costurar pronto, agora eu preciso costurar aí a parte do bolsinho que é onde vai ficar o fone eu tô usando essa máquina e vou usar o zigue-zague porque como eu falei o viés é muito fino pra poder não correr o risco dele escapar por baixo e acabar não passando a costura agora eu vou medir aí os dezesseis centímetros vou dar um piquezinho pra eu poder marcar certinho tem que fazer isso dos dois lados aí eu tô usando um pregador que é próprio pra artesanato mas aí você usa o que você tiver e eu vou colocar agora já o viés no zigue-zague como eu falei pra poder pegar em cima e embaixo e já vou costurar o bolsinho direto aí nesse porta-carregador eu sei que é preto fica meio difícil pra enxergar mas eu acho que vai dar pra você entender na pontinha você tem que vir com bastante calma e virar jogando ali um pouquinho pra baixo depois você pega a parte de cima joga ali direitinho pra poder fazer essa ponta bem quadradinha pra que o acabamento fique bem legal nessa parte você faz bem devagar pra poder não correr o risco de não pegar a costura lá embaixo se você não tiver muita experiência na costura eu te recomendo primeiro passar uma costura em volta pra poder segurar o tecido legal e depois você vem prendendo o viés aí não tem erro agora eu não te expliquei antes mas aí eu coloquei o couro junto com o forro e já tô costurando tudo direto é muito prático muito fácil de fazer eu sei que minha mão tá tampando mas eu aproximei pra você conseguir entender como que eu fiz ali na virada do viés tá vendo eu não preciso recortar quando chego ali no final é só eu dobrar o viés jogar ali um pouquinho por cima e parar ali a costura né suba a sapatilha com a agulha encaixada ali e aí depois eu continuo prontinho agora é só eu cortar eu viro a partezinha aí do viés do final faço um zigue-zague no final pra poder pra poder reforçar o acabamento agora você vai colocar o ilhóis eu já recortei eu coloco ele sempre por baixo tá encaixo aí direitinho depois que eu venho com a parte de cima do ilhóis aí um truque agora que eu uso pra poder encaixar certinho esse ilhóis é usar essa capinha de óculos eu coloco primeiro o ilhóis depois eu venho com a capa e pressiono fica bem mais fácil pra poder prender é o recomendado é você usar um botão de pressão se você tiver aí a maquininha perfeita se você já tiver o botão eu até tenho o balancinho mas eu não tô com meus botões eu não tô com o botão aqui então eu vou fazer com ele com aquele botão costurado mesmo esse botão de pressão costurado não é recomendado que o acabamento não fica tão bonito ou se você quiser levar no sapateiro o custo é de 5 reais que eu procurei saber então eu acho que não vai valer muito a pena senão a peça vai ficar muito cara eu também fiz de uma outra cor ficou bem bonito e eu joguei também um bolsinho pra cima aí fica ao seu critério fica conforme a sua criatividade bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aproveite os detalhes que você com certeza tem aí na sua casa e faz pra você faz pra presentear faz pra vender também e não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não é inscrito pra você se inscrever aqui no canal um grande beijo tchau 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 Tchau, tchau.